Sucesso! Você já deve ter ouvido frases de motivação do tipo Seja sua melhor versão a cada dia. O que isso desperta em você? Talvez uma grande vontade de acordar às 5 horas da manhã, correr 10 quilômetros, tomar um suco verde e dar a melhor aula de sua vida. Ou uma sensação de pressão, cobrança, uma certa frustração, pois o que você realmente queria era dar conta das milhares de tarefas do cotidiano. Então, vale a reflexão. O que é sucesso? O sucesso não é um ponto de chegada. Sucesso é um verbo no infinitivo. Aprender, desenvolver, aprimorar. Afinal, podemos mudar nossas habilidades e características e termos uma vida mais feliz e prazerosa. Não somos 100% determinados pela genética, com características imutáveis. Nós sempre podemos aprender e melhorar. Por isso, o esforço é necessário e positivo. Pensando assim, a vida fica mais leve. Sabe aquele rótulo que me deram hoje? Amanhã já estará desatualizado. Eu mudo e busco o meu melhor. Mas eu me respeito. Se o meu melhor hoje não for tão bom quanto o de ontem, tudo bem. Amanhã eu começo novamente. A vida é uma longa jornada. E possamos fazer dela uma jornada prazerosa, divertida e interessante. Aprendendo sempre. Quer saber mais? Acesse www.fiquebem.org.br e aproveite o conteúdo. Tchau! Bora aprender e fique bem! Tchau!